Nosso decore na Florença Color Mix com mais um evento sensacional que a diretora Cleide Salgado convida profissionais para uma tarde única. Eu estou aqui com a Cleide. Cleide, mais um evento que você promove junto com a Florença Color Mix que você traz de novo uma grande inovação, sempre inovando. Isso mesmo, Lelinha. É que a gente gosta muito desse tipo de experiência, né? De trazer a pessoa para dentro, para ela expor toda a criatividade dela. Então a gente trouxe hoje o evento, que é a oficina da Florença Color Mix que chama Terapia Artística. Que é exatamente para a pessoa ficar ali naquele momento de um break, né? Na correria do dia a dia. E aí ela está ali com aquela peça, que a gente pôs umas cerâmicas artesanais para virar um objeto decorativo. E ela trazer toda a experiência dela ali, todas as sensações que ela está sentindo. Para ela ficar ali e se desconectar com o mundo, né? E ter uma imersão mesmo ali dentro da criatividade. Muito inovadora, né? Para a gente. Porque assim, criar aqui de imediato, de livre demanda, né? Foi uma delícia. Cada um teve sua inspiração aqui, olhando para os seus próprios pratos, tendo suas ideias. E foi uma delícia. Foi uma experiência bem gostosa. Eu trouxe cores, né? Que hoje, principalmente na decoração, está bem em alta, com uma pegada mais orgânica, com o verdinho e a vegetação, né? Que é tão importante para o nosso dia a dia. Eu tentei fazer aqui uma Vitória Régia, uma inspiração na Vitória Régia. Que o prato, o modelo do prato me inspirou também a isso, né? E aí as nossas cores aqui do Brasil, que está dentro aqui da Amazônia, a nossa planta aí, característica da Amazônia. Nossa, foi muito legal. Uma experiência única mesmo, assim, a gente poder ter essa oportunidade de estar aqui, né? Fazer esse trabalho, liberar a mente e produzir uma coisa única que a gente nunca vai esquecer. Acho que o mais difícil é criar uma coisa do nada, né? Porque eu acho que no dia a dia a gente acaba fazendo tanto isso, né? Que quando a gente é livre mesmo para criar, a gente fica, o que eu vou fazer agora, né? Mas foi muito legal, muito bacana. Não, eu não estou acostumada a pintar, mas eu não queria fazer uma coisa comum, tradicional, desenhada e com formas. Eu queria que não tivesse formas, então usei a técnica do sopro, do canudinho. Foi super legal, porque aqui tem um canudinho de macarrão, de massa, que foi bem interessante. E aí eu fui começando a criar. Eu fiz o fundo primeiro, que seria uma noite estrelada, para depois colocar as flores. A minha inspiração foi os desenhos aborígenes da Austrália, que vai no didiridiu, né? No instrumento que tem lá. Mas aí, quando eu vi as cores e a cerâmica crua, eu resolvi misturar um pouco a brasilidade. Então a gente mistura aqui traços da linha do aborígene e trazendo também umas pinceladas da nossa brasilidade, com a terracota, o verde, né? Trazendo esse frescor brasileiro. A real é que a inspiração estava a zero hoje. Aí a gente resolveu deixar fluir a natureza que existe em mim. Gente, eu amei isso. Porque a natureza, ela realmente fala alto, fala mais alto. E você trouxe ela de uma maneira suave, gostosa, descontraída, light. É isso aí. É o que tem para hoje. Inclusive, os pratos que serão pintados, o formato deles, eu poderia dizer, que são os pratos da Florença Home? Sim, são os mesmos pratos da Florença Home. Inclusive, nós ampliamos a linha da linha Florença Home, a linha com os vasos, com os portas guardanapos, e muita coisa vindo por aí. Vai ter muita novidade aí dentro dessa linha de decoração. No começo eu estava muito travado. Mas aí deixei fluir. Ela falou assim, ó, não busque ideias, deixa você realmente imaginar, criar e soltar a imaginação. Foi o que eu fiz. Aí comecei a jogar cores, a combinação, e surgiu esse prato lindo e maravilhoso que eu estou amando. Quem que não quer colorir? Quem que não quer perfumar a alma, não é, Lelinha? Então, a minha inspiração, além de cores, eu me inspirei no Pelourinho. Toda aquela colorido lá, todas aquelas casinhas, aquelas coisinhas coloridas, foi do Pelourinho, daquela agitação do Salvador. Ainda mais agora, né, férias e tudo mais, foi lá no Pelourinho. A Florença Color Mix, como sempre, tirando a gente do convencional, trazendo inovação, trazendo sempre muita criatividade, no dia a dia, né, que é sempre muito corrido. Eu deixei meio que fluir as ideias, né, Lelinha? Eu sou uma pessoa, um tanto quanto abstrata, gosto desse estilo, dessa pegada, então eu deixei mesmo fluindo. Não tem uma inspiração que fale, assim, um tema a seguir. Não, eu deixei as coisas acontecerem e fiquei muito feliz com o resultado. Eu quis trazer cor, eu realmente, assim, eu parti do amarelo, que é uma cor primária, né, que é uma cor que eu uso muito pouco no meu dia a dia, e entre uma mistura de azul com preto, eu criei esse segundo tom de azul e quis compor aqui, fazendo um degradê para esse prato. Olha, eu me inspirei na arte cubista, no Picasso, e me inspirei também no Magritte. Tem duas obras famosas dele, que são... Isso não é uma maçã e isso não é um cachimbo. E aí eu desenhei aqui o prato com alguns traços que lembram a arte do Picasso e depois coloquei essa famosa frase Isso não é um prato, em francês. Como é que foi a experiência do evento, né? Como é que foi essa vivência, essa experiência de hoje? Lelinha, foi surpreendente, porque eu vi muita criatividade, né, nos profissionais que estavam aqui. Saiu realmente umas obras de arte nos pratos, né, que são peças, agora vai virar peças decorativas para o ambiente deles. E a gente fica muito feliz de poder proporcionar isso, né, essa experiência gostosa, né, essa introspecção, né, e essa sensibilidade, né, é isso que a gente gosta de mostrar. em peças que a gente fala uma peça decorativa que tem a ver com revestimento, que tem a ver com a cerâmica, né, que é tudo que a gente quer mostrar aí dentro da arquitetura, dentro dessa parte de decoração e tudo mais.